Ai que calor, não dá não, eu fui dormir de coberta e acordei suadão Ha 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 ha, mas assim não dá não, eu fui ligar o ar, mas não quer gelar não Ha 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 ha, o sol não perdoa não, já tomei-se com banho e tá calor de montão Ha 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 ha, nossa que calorzão, com esse sol desse jeito eu frito um ovo no chão Ha 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 ha, fim de semana eu quero ir até na beira da praia, calor tá de matar e eu não quero ficar em casa Meu Deus, isso daqui tá parecendo o Saara, se o ventilador queimar eu vou ficar toda torrada Ha 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 ha, 40 graus não dá não, já tomei outro banho e nem precisei secar não Ha 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 ha, tô toda assado então, a conta de energia já passou de quinta Ai preciso de uma solução, eu fui dormir de coberta e acordei suadão Ha 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 ha, o sol não perdoa não, tá calor desse jeito e nem chegou o verão Ha 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 ha, e quando eu chegar então, com esse sol desse jeito eu frito um ovo no chão Ha 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 ha, nossa que calorzão Calma dona mina, eu tive uma ideia muito irada, anda logo Chico, eu tô ficando açoada Aluguei uma piscina e montei aqui em casa, calor não vamos passar, vou nadar até de madrugada Ha 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 ha, que delícia o verão, é bom quando tem piscina, passar calor não dá não Ha 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 ha, mas esse sol tá fortão, melhor passar protetor, pra não queimar de montão Ha 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 ha, que bom esse piscinão, eu posso até brincar, nada que nem tubarão Ha 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 ha, nossa que calorzão Verão tá chegando, calor insuportável, querer uma piscina, nada até tarde Que vida sofrida, mas que sacanagem, não vou ficar em casa O sol tá de maldade, o sol tá de maldade Que que ele quer, o que que ele quer Eu queria uma piscininha e uma aguinha pra me refrescar Uh, uh, que calor Ali na casa da vizinha, minha amiguinha tem uma dessa Vou ali pedir ela pra eu nadar Nada E aí, minha vizinha, vamos entrar na piscininha, o calor tá de matar Nada E aí, minha vizinha, vamos entrar na piscininha, o calor tá de matar Nada Ai que calor, me refresquei Hoje eu vou sair tocar o terror Hoje não tô boa não, sabe como é Nas crianças eu vou colocar pavor Bruxinha, vamos, põe logo o chapéu Vassourão, caldeirão e um vestido pretão As crianças se assustam, gritam e choram um montão Vassourão, caldeirão e um vestido pretão As crianças saem correndo Olha só, bruxinha, minha barriga tá fazendo tudo Vista embaçando, eu tô com fome e a beça Quero uma criança pra fazer uma sopa dela Uma criança Olha o menininho, ele tá vindo bem na nossa direção Pega o caldeirão e vê se fica esperta É a nossa janta, nós vamos comer a beça É a nossa janta, dentro da panela E aí, vou comer, encher meu barrigão E aí, vou comer, encher meu barrigão Obrigado.